Usa essa técnica pra tudo aí que você tem vontade de usar, mas falta aquele pouco de coragem Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top do mês Que é aquele vídeo que eu separo as paradas do que? Que eu mais curti no último mês, que eu mais me amarrei Que eu usei, que eu assisti, que eu indiquei pros meus amigos Vocês me viram aí no Instagram direto, fico assim, meu Deus gente, Thiago, não para de usar essa roupa, esse acessório Enfim, engraçado isso que eu falei dos stories, que as vezes eu faço isso, as vezes me dá um branco e eu fico assim Gente, o que eu mais usei esse ano? Aí eu vou dar uma olhada nos meus stories assim, tipo na parte que a gente vê os arquivados do mês E aí eu vejo, meu Deus, eu preciso falar disso daqui porque eu usei o mês inteiro Que é o caso desse boné aqui, que vai ser o primeiro até que eu vou falar aqui Gente, sério, vocês precisam se decidir As vezes eu mostro as poses, tanto é que vocês voltarem nos tops do mês aí antigamente Eu mostrava as poses e não falava de onde era E aí vocês vinham nos comentários e falavam, pô Thiago, você tem que falar de onde são as coisas, você não fala e tal Comecei a falar de onde são as coisas, não só no vídeo top do mês, mas todos os vídeos do canal Quando eu mostro alguma coisa, eu falo, ah, tipo, essa camiseta aqui que eu tô é de tal lugar, não sei o que e tal E aí vieram alguns, não foram muitos, mas vieram nos comentários, ah, agora só tem publi aqui no canal, tudo é publi Gente, nem tudo que eu falo de onde é publi, as vezes eu tô só falando pra vocês Porque vocês me pediram pra falar de onde são as coisas, então vocês precisam se decidir Ou é pra eu falar, ou é se eu falar tudo vai ser publi e vocês, sei lá, o qual problema de ser publi também, né Preciso pagar as contas, mas quando é publi eu falo pra vocês Igual os vídeos que eu falo sobre Insider Esse vídeo aqui nem tem nada da Insider, enfim, mas já tô dando uma publi de graça pra eles aqui Beleza? Então é isso, eu gosto de fazer esse vídeo indicando, independente disso Até porque esse vídeo me ajuda, porque quando lá no Instagram começam a me perguntar muito na DM Tipo, ah, Thiago, de onde é isso? Sei lá, de repente eu tô usando uma camiseta e fica todo mundo perguntando de onde é, onde comprou o valor Eu pego o link desse vídeo e jogo lá e falo, ó, nesse vídeo aqui eu falei tudo sobre essa camiseta Ou sobre esse boneco, vai ser uma das coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo Então fica mais prático pra mim também, então por isso que eu indico pra vocês Vamos lá! Primeira coisa, né, o boneco, eu já dei um spoiler aqui Que é esse boneco da New Era, sério Se você for olhar os meus Reels e os meus Stories dos últimos meses Os Stories não tem como vocês verem, mas os Reels, vocês vão ver que todos eles eu estou usando esse boneco da New Era Até os vídeos aqui no canal, tem vários Ah, olha isso, vou até ficar com esse boneco aqui no vídeo Quando eu escolhi esse boneco, que é lá do site do Shop Together Quando eu escolhi, eu falei, não, eu quero um boneco da New Era Porque é um boneco que tá em alta e tal Mas eu, no dia lá, tinha vermelho, tinha verde Eu falei, não, quero uma cor bem neutra pra eu conseguir usar com tudo Esse tipo de acessório assim, às vezes é interessante, né, você ter uma cor marcante Mas é legal, às vezes tem um neutro, porque você vai poder usar sempre com vários estilos de roupa diferentes Se esse aqui fosse um amarelo, de repente ia me limitar um pouco mais Então, por isso, eu escolhi esse aqui, que é um azul marinho Ele só tem esse detalhe aqui atrás, ó, do fecho dele, que é vermelho E é isso, tem o logo do New Era aqui E o modelo desse boné aqui, ele é o Trunker E aí, o que caracteriza o boné Trunker É a questão dele ser mais estruturado Tá vendo aqui na parte da frente E ele ter uma tela na parte de trás Esse daqui, ó, ele não tem a tela na parte de trás Porque ele não é um Trunker tradicionalzão Mas a modelagem dele Acaba sendo o Trunker Que é um Trunker mais moderno Desconstruído, enfim E é isso, é um boné estilosão Eu curto demais É o modelo de boné que eu mais uso Esse gente, eu comprei um, que é o Five Pinel Eu... É um boné que eu curto quando eu vejo nos outros Mas quando eu coloco em mim, eu não gosto O que acontece? A minha cabeça, proporcionalmente, em relação ao corpo Ela é um pouco menor E isso eu descobri quando eu fiz o curso de consultoria de imagem Porque na consultoria de imagem Existem as medidas que são consideradas padrões Proporções padrões Tem a medida da cabeça, em relação ao tronco E tá ao tronco, em relação à largura Enfim, aí nesse cálculo todo A minha cabeça, ela é um pouco menor Esse estilo de boné aqui, ó O Trunker Ele dá um pouco mais de volume Eu acho até que minha cabeça fica mais proporcional pro corpo Gente, minha cabeça, ela não é muito menor não, tá? Tipo, era um 2 ou 3 centímetros menor Mas que isso, no contexto geral, faz a diferença Ainda mais quando eu tô com o cabelo mais curto assim Por isso que o cabelo com mais volume Ele é um corte de cabelo Que ele me favorece mais por conta disso O Five Pinal, eu compro, mas quando eu boto ele na cabeça Gente, sério, eu acho que eu fico com a cabecinha Assim, eu me sinto, sei lá, tartaruga E aí, eu acabo não curtindo tanto Falei demais nessa parte do boné aqui Inclusive, tem um vídeo aqui no canal Só sobre boné Modelo de boné Enfim, vai lá dar uma olhada E a segunda coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui Que eu curti demais esse mês Usei muito É esse óculos aqui Ele é da Totanka No dia que eu fui lá na loja gravar até um Reels Que eu gravei lá na Totanka, tá? Eu postei no TikTok também Vai lá dar uma olhada Ficou bem legal E aí, eu Quando bati o olho nesse óculos Eu falei, meu Deus Eu quero... Na verdade, não era esse a minha prioridade Era um outro que eu tinha visto lá Com armação Que era tartaruga Gente, maneiríssimo o óculos Só que Eu dei mole Eu peguei e experimentei o óculos Achei mó legal Coloquei no lugar e falei Ah não, deixa eu experimentar esse casaco Depois eu venho ver o óculos Quando eu fui ver os óculos Alguém já tinha levado aquele Era o único que tinha na loja aí Enfim, esse outro aqui eu também tinha curtido muito Tava afim de um óculos assim Nessa pegada E aí, quando eu experimentei Eu falei, ah tá bom Não foi o tartaruga que eu queria Mas esse aqui vai ser bem interessante Tanto é que foi tão interessante Que eu tô usando ele diretor É uma ótima opção Pra quem só usa aquele estilo de óculos aviador Sabe? Que é arredondado embaixo Que pode ser que você goste do tamanho do óculos Uma armação mais fina Esse aqui tem uma armação, né? Mais fina também E tem um pouco mais de estilo Esse tom dele Caramelo Sério, gente Irado demais esse óculos A lente é polarizada Vou deixar o link da Totanka aqui embaixo também Caso vocês queiram ir lá dar uma olhada E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Nesse último mês Que eu gostei bastante Tem me salvado É um suplemento Ele é dessa marca aqui, ó Foods Eu não conhecia essa marca Eles entraram em contato comigo no Instagram E falaram, ah tchau Eu queria mandar um suplemento Pra você conhecer e tal Você tá afim? Eu falei, ah tô Aí eu mandei o endereço lá E eles me mandaram Gente, isso aqui tá salvando meu dia Por quê? Deixa eu explicar Qual é a proposta da Foods A proposta deles é o seguinte Você tá na correria? Não tá dando tempo De você parar Pra almoçar Jantar Fazer a refeição durante o dia Cara Aqui tem tudo Que uma alimentação precisa Pra satisfazer o nosso corpo Eu tô mostrando aqui dentro Esse aqui é o bag, né? Grandão Mas eles mandaram vários desses aqui também Que eles vendem tudo isso O grandão e o pequenininho Que esse aqui, ó É uma garrafinha que já vem com a medida certa É só pegar Colocar água aqui dentro Chacoalhar Gente, é a refeição Que você precisa ali Pra fazer no teu dia E aí tem vários sabores Esse aqui é caputino Mas tem morango Tem chocolate O bag que eles me mandaram É de chocolate E aí tem as garrafinhas Tem esse aqui Tem a shakeira Eu conversei com a Larissa Que é a minha nutricionista E ela ainda falou comigo Tiago, olha só Isso aí é pra você substituir a refeição Não é pra você tomar isso como uma sobremesa, não Porque senão você vai acabar engordando A ideia é substituir E aí quando eu fui dar uma olhada mesmo No perfil da Foods Eu entendi que essa é realmente a proposta deles Cara, tipo Você tá na correria aí Não vai dar tempo de você almoçar Você tá entre uma reunião e outra Ou entre o seu trabalho Você vai aproveitar a hora do almoço pra treinar E aí não vai dar tempo de você almoçar Cara, aqui dentro tem tudo o que teu corpo precisa Pra uma refeição Então seu corpo não vai sentir falta de nada Porque também tem isso, né gente? Não adianta a gente dormir bem Não adianta a gente treinar Se a gente não tá se alimentando direito Se a gente não tá dando o combustível necessário Pro nosso corpo ali fazer tudo acontecer E aí essa é a proposta da Foods E que pra mim ela é perfeita Porque eu vivo na correria aqui do dia a dia Às vezes eu pulo a alimentação A Larissa quase me mata Isso aqui é uma ótima opção Foi uma ótima opção pra mim E pode ser que seja pra você também Dependendo de qual seja a sua realidade Vai lá, dá uma olhada Próxima coisa que eu quero mostrar pra vocês É um conjunto Que não é conjunto Sério Teve uma galera que não acreditou Quando eu falei lá no Instagram Que não era conjunto Que é esse casaco aqui, ó Com essa calça aqui Eles não são um conjunto Embora eles tenham a cor bem parecida, tá vendo? Mas eles não são um conjunto O casaco, ele é da Bal E a calça, ela é da Adidas Gente, como o conjunto, né? É, conjunto Look monocromático marca muito Eu, às vezes, tenho que pensar muito bem Onde eu vou usar isso aqui Pra não ficar muito repetitivo Porque eu usei várias vezes esse mês É uma cor que eu gosto É uma cor que tá dentro da minha paleta de cor Então me favorece E aí, gente Usei muito esse conjunto aqui Esse casaco com essa calça aqui Usei com uma sandália Que eu já mostrei pra vocês aqui Uma papete É, sandália franciscana Não, franciscana não Ela é mais como se fosse uma papete Ou uma sandália de tiros Vou deixar uma foto aqui do lado Pra vocês verem Usei direto com a meia de cano alto Usei também com um tênis mais robusto Enfim E aí eu quero encorajar vocês A fazerem o quê? Começarem a usar conjuntos, cara Usa conjunto agora no inverno É uma ótima opção Pra te dar um pouco mais de estilo E aí tem, às vezes, uma galera que fica assim Ai, caraca, queria ter estilo Pra usar esse tipo de roupa e tal Gente, é a dica que eu sempre dou Se você quer mesmo usar esse estilo de roupa Mas você não se sente confortável Em começar a usar na rua Começa a usar em casa Pega um look desse E começa a usar dentro de casa Você vai começar a se ver no espelho Você vai, sabe, ficar ali Até a hora que você vai se sentir Benzão, confortável E aí você vai ir na rua de boaça Então faz isso com qualquer coisa, gente Qualquer boné Quer usar boné, não tem costume? Compra, começa a usar em casa Tem coisas que a gente se acostuma E passa a usar Coisas que não Tipo, ó, eu tinha muita vontade de furar De furar não, né? É, tinha vontade de furar De botar aquele pico em argola aqui Eu comprei um fake E aí comecei a usar em casa Comecei a usar em casa Em casa, em casa, em casa Até que o que aconteceu? Não me habituei Não acostumei Não gostei Tipo, sabe? Eu gosto de nos outros Mas em mim Eu acabei não gostando Não me acostumando O que que eu fiz? Não furei Então, assim, é isso Usa essa técnica Pra tudo aí Que você tem vontade de usar Mas falta aquele pouco de coragem A bateria da câmera acabou E não gravou o final do vídeo Então tô aqui pra poder finalizar Mas antes de finalizar Eu preciso mostrar pra você Esse pôr do sol aqui Olha isso daqui Maluco Isso aqui é um top do mês Isso aqui Todos os dias eu paro aqui Fico de bobeira aqui Olhando esse pôr do sol Cara Irado demais Mas é isso Se você assistiu esse vídeo Até aqui, até o final Comenta aqui embaixo Bateria Que eu vou saber Que você assistiu até o final Me deu a força moral Porque isso é muito importante pra mim E ó Tô deixando aqui na tela Alguns outros vídeos aqui no canal Aproveita pra fazer um de boa flick Sair maratonando os vídeos aqui no canal Beleza? Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Fui!